Fala galera do canal, Rota de São Paulo, tudo bem com vocês? Estamos dando seguimento na viagem para o Piauí, vamos ter uma parada aqui para cima de Uberlândia, já rodei cerca de 600 km, saí de casa às 5 horas da manhã e agora é uma e meia da tarde, paramos um pouquinho para dar uma pausa, comer alguma coisa e vamos dar seguimento, daqui a pouco vamos entrar no estado de Goiás, vamos com nós? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Through the night 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 Trying to get away Through the night Through the night Trying to get away Through the night 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 Amém. 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 Amém.